Então, o que eu percebi esse norte-americano utilizando? Basicamente uma estrutura de uma página, que é validada, uma página online, onde dentro da página, logo quando você abre, você assistia um vídeo, e nesse vídeo ele te dava um conteúdo gratuito. E no final dizia o seguinte, olha, eu já te dei tanta informação. Conteúdo bom, valioso. Ele realmente fazia pensar numa coisa que você nunca tinha pensado antes. Aquilo tinha um conteúdo realmente bem relevante. Como se você tivesse pagado por aquilo, você realmente viu um valor. E aí no final ele fala, olha, eu tenho obviamente que um conteúdo muito mais avançado. Aprofundado. Aprofundado. Se você quiser comprar, o botão está aqui embaixo. Então existem mais outras coisas, obviamente, no digital, para se colocar numa página dessa, como depoimentos, etc. E o grande lance também é pegar alguma forma de você fazer um cadastro dessa pessoa. Exato. Não é? É o importante. Exato. Principalmente o e-mail, para você poder depois mandar algo. Por exemplo, ele me impactou por e-mail. Certo. Significa que antes eu não tinha visto aquela página. Mas como ele chegou no teu e-mail? Você nunca pensou sobre isso? Ele me vendeu um e-book. Ele me vendeu ou não? Ele me deu um e-book gratuito. Ah. Ah, aprenda a fazer x coisas. E aí você precisava colocar o e-mail? Aí eu precisava colocar o e-mail. Entendi. E aí, cara, meses depois, meses depois, eu fiz isso quando eu estava na minha loja de games ainda, eu acabei abrindo o e-mail aleatoriamente e vi o que aquele cara estava fazendo. Entendi. E aí, enfim, ele provavelmente manda e-mail para mim até hoje. Entendi. É, com certeza. Imagina quantas pessoas não já compraram um produto, sei lá, depois de dois anos, três anos. Então, eu acabei vendo um mercado onde eu não precisaria mais ficar expondo o meu rosto. Depender de você estar presente. Depender de eu estar presente, ter que contratar funcionário, ter que ter dor de cabeça com aluguel, luz, energia, essas coisas todas, para ter um negócio em casa. E aí, o meu pai, na época, e minha mãe achavam que eu era um vagabundo do planeta, que ficava ali jogando videogame. Eles já viram que eu tinha tentado até outros negócios, naquela época também tinha dado errado. Então, cara, eu vi que sim, existia, ela respondendo a sua pergunta, um padrão que poderia ser utilizado daquele produto que ele estava procurando me vender, para qualquer coisa que eu optasse em vender online. Entendi. E aí, eu descobri várias outras modalidades, como o que também muita gente conhece como PLR. O que é? Private Label Rights. Eu compro o direito de me tornar autor de um produto de outra pessoa. Como que é isso? Então, vamos lá. O Vilela é bom em fazer determinada coisa, sei lá, plantar bananeira. Não sei, cara. E aí, você faz um e-book sobre isso. Tá. Ok? Ou, sei lá, dá mortal para trás. Então, para você aprender a fazer tal coisa, está aqui o passo 1, 2, 3, 4. Você cria, na verdade, uma faculdade sobre isso. Cria vários artigos. E aí, você fala, quer saber? Eu quero vender isso para outras pessoas que queiram também vender isso online. Como se elas fossem os autores. Entendi. Então, você abre mão dos royalties. Você não ganha como se você estivesse vendendo. Entendi. Você diz, agora é seu, faça o que você quiser com esse conteúdo. Então, o que eu faço? Eu pego um produto sobre um determinado tema, que está em alta. Vamos lá, dar exemplos. Ensine o seu filho a ler. Hoje em dia? Hoje em dia. Poderia ser? Poderia ser. Aprenda a tirar fotos perfeitas para o Instagram. Ah, tá. Ok? Aprenda a cortar até 30% dos seus custos em casa. Várias coisas. Podem ser de nichos amplos ou bem subnichadas. Não interessa, cara. Porque dá para vender 10 cópias por dia de um negócio de R$47 ou R$190. Muito fácil quando você tem as estratégias certas nas mãos. Mas a questão é que comprar um produto de PLR, que é o que você conseguiu captar pelo que eu falei, não é o fim da linha. Quando você compra, você tem que traduzir aquele conteúdo, você tem que empacotá-lo de uma outra forma. Certo. Você vê muito isso acontecendo. Às vezes você vai comprar um café, por exemplo, no Starbucks. Você sabe que às vezes aquele café poderia ser colocado... Se ele fosse colocado em um copo comum, como esse, qual é o valor que você daria? É X. X. Agora, no copo do Starbucks é outra coisa. 20 X. Então o que a gente faz? Nós não supervalorizamos o produto. Nós colocamos o produto de uma forma mais absorvível, mais entendível, se é que tem essa palavra. Acessível, né? Acessível para a pessoa em formato de audiobook ou videoaula. Entendi. Entendeu? Eu já comprei cursos, e não me arrependo, norte-americanos de US$1.500, US$2.000, que 80% do conteúdo estava ali a R$19,90 numa livraria Saraiva. Entendi. Eu já comprei Masterclass de vários caras lá do exterior, de diretor, escritor. Você assina Masterclass.com? Assinava. Eu parei de assinar porque eu meio que... Teve uma promoção lá que você... Estava todo o catálogo disponível. Eu assinei durante um ano. Eu assisti quase tudo. Acho que eu vou assinar de novo. Deve ter muito conteúdo novo. Tem. Eu assisti lá o curso do Samuel Jackson. É, eu vi do... E o do James Cameron também, para a direção de filmes. O do Neil Gaiman, sobre escrita. Legal. De escrita, eu assisti uns quatro, cinco lá. Cara, o que eles fizeram com você não é nada mais, nada menos do que o que eu sei fazer. É. É no sentido de marketing digital. Mas é muito bom. Eu posso, ao invés de... Porque para quem não conhece Masterclass, não é só o cara falando. Sim. Tem exemplos, é muito bem empacotado. Tem exercício para você fazer. O que a Masterclass faz? Ela faz exatamente o que o Tiago faz no mercado também, como outras agências de lançamento fazem. Entendi. Quando eu sei vender um conteúdo, entenda que o que eu disse sobre PLR é apenas uma das vertentes que eu utilizei para ganhar dinheiro na internet. É a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Por quê? Lá atrás eu identifiquei o seguinte. Porra, cara, essas estratégias, elas funcionam muito bem. Nas mãos das pessoas certas, que sabem realmente utilizar isso aqui, lapidar um pouquinho, etc. Logo agora, a minha preocupação não é mais como eu vou vender isso. É apenas me dê um produto que eu vou saber vender isso. Então, PLR só foi uma dessas coisas. Eu consegui fatorar muito com isso. Você lembra na época o que você vendeu? Cara, eu vendi um produto de relacionamento. Foi o primeiro produto. É? É. Ficou dicas? Dicas para homens aprenderem a seduzir mulheres. Esse produto decolou. Sério? Explodiu. Espera só um pouquinho. Oi, Lene. Ah tá, o Lene quer saber pelo menos uma dessas dicas aqui. Tá bom, Lene. Eu vou perguntar para ele. Tá bom. Não era para falar que era eu que estava produzindo. Ah, tá bom. Desculpa. Não, cara que não... Cara, mas tem vários produtos nesse sentido. Eu vendi vários produtos de relacionamento. Não só... Cara, eu vendi até produto já para a mulher aprender a beijar homem. Sério? E melhorar o relacionamento. Com beijo monogâmico. Sei. É, então tem várias coisas desse tipo. Mas aí você traduzia do inglês isso? Traduzia do inglês, comprovava a eficácia, procurava dados científicos, aprimorava o conteúdo, lapidava para a cultura brasileira e tudo mais. Ah, tem essa também. Tem essa. E aplicava as técnicas certas. E voltando no ponto da Masterclass, a diferença é muito pouca. Pelo menos no sentido de... Ela é gigante no sentido de branding de um produto desse para um produto igual da Masterclass. Mas é que as técnicas ali em sua essência... São iguais? São iguais. É mesmo? São iguais. Não muda muita coisa. Eles têm um produto de recorrência. Nós temos um produto de uma venda única. Nós utilizamos uma página online. Eles também utilizam várias páginas online. Eles utilizam e-mail marketing. Nós também utilizamos e-mail marketing. Então várias coisas são bem similares. Por exemplo, eu posso... Digamos que você seja um baita cara especialista em algum determinado assunto. Eu posso virar para você e dizer, Vilela, cara, essa sua habilidade vale ouro. Entendi. Ao invés de você... Como já me procuraram várias vezes querendo fazer... Algum lançamento, imagino. Então, Vilela, é o seguinte, cara. Eu sou o lançador, você é o especialista. Eu posso fazer um acordo com você. Eu cuido de todo o marketing. Nós vamos criar as aulas juntos. Nós vamos gravar. Eu vou saber empacotar isso. Eu vou saber fazer todo o marketing. Entra com conteúdo e eu empacoto isso. Isso é o que a Masterclass faz com aqueles grandes nomes. Exatamente. O cara tem o trabalho só de ir lá e falar o que ele manja. Exato. Isso é marketing digital raiz. Ah, entendi. Não é o marketing digital de compra o meu curso para fazer dancinha no TikTok e ganhar dinheiro com isso. Entendi. Isso não é marketing digital, cara. Ou compra o meu curso que eu te ensino a vender o meu próprio curso. Isso não é marketing digital. Isso é pirâmide. Isso é pirâmide. É. Entendeu? Então, cara, todo mercado que ele é muito abundante, você vai encontrar merda para caçar para caramba. Claro, claro. Aliás, eu não sei se você sabe, mas Consulting Finance é a profissão no mundo que mais forma milionários. Ou seja, pessoas te ensinando a ganhar dinheiro são as pessoas que mais ficam milionárias mais rápido. Olha só. Todo tipo de empresa, enfim, grande negócio ou pessoa que está ali te ensinando como ganhar dinheiro tem a propensão de ficar rico mais rápido. Então, você vê muita merda na internet de muita gente que é aventureira, que quer criar simplesmente um negocinho porque fez os seus primeiros 10 mil reais em casa e começa a te vender aquilo sem tanta experiência. Eu vejo na internet aí, né, Lênin? Você procura aí um cara ensinando a você ter um canal do YouTube de sucesso e no canal dele tem 80 mil inscritos. É. Fala algo. Então, usa para você, né, querido? Exatamente. Que nem o primeiro cara que me procurou aqui, que eu fiz o transplante capilar. Aí eu falei, vou fazer uma videochamada com o cara. O cara estava me oferecendo para fazer propaganda para ele e ele me dava o breguete. Aí eu olhei para ele e ele era careca, né? Falei, queridão, faz em você primeiro, né? Se der certo, me procura, tá bom? Se fosse bom, ele tinha feito, né? Exatamente, né? Eu já vi isso acontecer. Não é? Já vi isso acontecer. Mas é isso, né, cara? Você tem que vender uma coisa que você manje mesmo, né? Isso. E aí, cara, isso é interessante o que você está falando. Por quê? Quando eu te falei que eu era o garoto mais popular da escola. Literalmente era. Então, eu já tinha uma habilidade de ser um cara extrovertido. Eu era tímido para coisas que, assim, pô, me chamar para uma... Uma festa, etc. Cara, no lugar que eu não queria tal, eu ficava mais... É mesmo? É. Mas no ambiente que eu estava confortável, eu sempre era o cara extrovertido. E aí, cara, eu percebi o seguinte. Porra, no digital eu posso utilizar isso também. Eu posso aparecer algum dia. Mas você também era o cara que pegava as menininhas. Ah, com certeza. Então, não sobrava nenhuma. Como que ele vai passar a dica de como chegar nas garotas sendo... Ah, para mim é fácil. Elas vêm falar comigo. Não é que nem nós, né, velho? Que tinha que... Tem que ralar, né? Tem que ralar, conversar, convencer, falar eu sou legal e tal. Ele falou, não, simplesmente elas vêm falar comigo. Cara, e era isso que acontecia. Exatamente. Olha só. É que nem... Porque tem esse meme do cara que faz o super-homem lá, né? O ator lá, né? Não sei o que vocês falam de dificuldade. Elas simplesmente vêm falar comigo. Mas enfim. E aí, cara, eu percebi o seguinte. Tá, no digital eu posso aparecer também. Não é uma obrigatoriedade. Dá para você fazer sem você ser o cara que vende. Exato, sem o cara que vende. Mas para ser o cara que vende, se um dia eu for aparecer, eu vou querer ter muito mais autoridade de mercado que as outras pessoas. Entendi. Então eu demorei cerca de quatro anos para pelo menos falar o seguinte. Olha, eu tenho algo para te ensinar. Porque esse aqui é o faturamento que eu tive nos últimos quatro anos. E tem o quê? Nove anos que eu faço marketing digital. Eu era o cara mais jovem no meio de mesas, de empresários, de mentorias que eu pagava. Pouquíssimas aqui que eu consegui na época no Brasil. Enquanto os caras tinham agência, etc. Tinham ali três vezes a minha idade, sabe? Naquela época. Então eu aprendi muita coisa. Mas teve preconceito o fato de ser muito novo? Cara, não. Porque desde novo eu já botava um terninho para dar uma disfarçada. Exatamente. Parecia uns cinco anos mais velho. Parecia uns cinco anos mais velho. Exatamente. E aí, inclusive a voz era bem diferente, mas já era uma voz um pouco mais aguda. Então eu já chegava... Oi! E aí, pessoal? Tudo bem? Aquela variada de... Aquela variada. E aí, nessa época eu já tinha um certo respeito entre esses empresários. Meus amigos nem conversavam muito comigo. Depois que eu... Então, mas daqueles primeiros lá, você ganhou quanto mais ou menos? Cara, até eu faz... Como chama isso que você pega... PLR. É, PLR. PLR. Quanto você ganhou? Era pouco? Nos últimos dois anos, até eu fazer o meu primeiro lançamento, eu tinha faturado mais de 40 milhões de reais com isso. Como, cara? Faturamento. Isso não é lucro líquido, tá? Mas só com essas coisas? Só com essas coisas. Mas eram várias? Nessa época eram mais de 15 produtos, hoje são mais de 25 produtos. Entendi. De PLR. Então são várias coisas de... Nossa, cara. Aprenda a cortar você mesmo o seu cabelo. Sério? Sério. Assim? Assim. Relacionamentos de homem para mulheres, mulheres para homens, todo tipo de nicho, mercado de saúde, emagrecimento. Você gastava muito dinheiro comprando isso daí? Os produtos custam de 5 a 100 dólares. Ah, é? E aí você, ao empacotar, conforme o exemplo que eu te dei do Starbucks... Então você gastava uma grana para empacotar? Eu gastava uma grana para empacotar. E para divulgar, para impulsionar. Uma grana que vai de 2 a 4, 5 mil reais no máximo para você empacotar esse produto. Sim. Porque tudo hoje você faz no Orkana. O que? Para quem não conhece. O que é isso? Orkana. Manja? Essa é uma das nonas maravilhas do século XXI. O que é isso? Orkana é um site de freelancers. Então, por exemplo... Ah, tá. Você pede um logotipo. É. Qualquer coisa. Eu não tinha, no meu primeiro PLR, equipe nenhuma. Mas eu li num livro a maravilha que era você utilizar freelancers para trabalharem para você em um determinado projeto. E você não ter que comprometer o seu caixa, a sua folha salarial ali, pelos próximos seis meses num contrato. Não, cara. Tá aqui o seguinte. Eu preciso disso. Eu preciso de uma carta de vendas para esse produto. Tá aqui o prazo que eu quero que você me entregue. Me passe o valor. E é isso. É isso. Fechou. E aí juntava as peças daquele produto e começava a vender online. E a fazer o que muita gente aqui talvez ainda não conheça, que é o tráfego pago. Não é tráfego, tá? Calma. É. É. Vamos deixar claro isso daí. Eu pagava... É o tal do impulsionamento. É o tal do impulsionamento. E funciona ainda? Porque eu lembro que eu usei... Eu impulsionava muito no Face na época que ele estava começando a crescer assustadoramente. Cara, gente, a gente já show só no impulsionamento do Facebook. O que você colocaria? Vou fazer um show em Araraquara no final de semana. Você falava para aquele público que consumia comédia e, cara, você fazia duas, três... Funciona. Funciona. Principalmente no Facebook. Porque lá você tem as segmentações muito afuniladas. Você pode... Muito específico. Você chega lá hoje e curte uma página sobre determinado assunto. Carros. Beleza. Facebook vai te colocar num balde de pessoas que gostam de carros para caras como eu utilizar disso na ferramenta. O cara assiste essa e essa série. Exato. Provavelmente ele deve gostar disso, disso, disso. Isso vai... Exato. Ainda hoje, então, funciona? Cara, eu consigo saber pelo Facebook há quantos dias você tirou o status de relacionamento sério. O quê? Exato. Para te fazer um anúncio dizendo o seguinte, traga ela de volta. Em sete dias. Em sete dias. A não ser que ela estiver na Austrália. Vai demorar um pouco mais. Sério? É nesse refinamento que os caras... É nesse refinamento. Então, você consegue ser bem objetivo quando consegue, obviamente... Só que está ficando cada vez mais caro, não é isso? Está ficando. Antigamente era barato você funcionar. Era barato. Está ficando. E para isso existem outras estratégias. Ah, tem? Tem outras estratégias que fazem você pagar caro e ainda ganhar dinheiro. Então, a gente chama isso de LTV. Por exemplo, lá atrás eu comecei a vender... Lifetime Value. Tempo de vida que o seu cliente coloca no seu bolso, a partir da primeira compra que ele fez, até o dia que ele vai morrer. Entendi. Ok? Cara, eu não sei qual que é o valor correto, mas o LTV do Starbucks é de uns 40 mil dólares. Vocês podem ver no Google aí, depois me corrijam se eu estiver errado. É um dado bem alto. Ou seja, explica para a gente. Cada cliente é como se eles pegassem... Você já tomou em Starbucks? Sim. Eu tomo em Starbucks. Então, eles pegam cada cliente deles, únicos, pegam o faturamento, o value-eixo da empresa, dividem ali pelos clientes e falam assim, cada cliente aqui é como se equivalesse a vida toda a 40 mil dólares. Então, o que significa isso? Isso pode ser trago também para o digital em infoprodutos. Entendi. O que nós fazemos? Ao invés de eu te vender um produto dizendo o seguinte, aprenda a reconquistar o seu ex, eu vendo esse produto e logo em seguida eu falo, olha, existe também um produto de mensagens, onde você pode conseguir conquistar novas pessoas utilizando primeiramente várias mensagens pré-prontas. Toma aqui um e-book com 750 mensagens para determinadas pessoas diferentes, de perfis diferentes. Entendi. Para que você consiga melhorar a sua persuasão. Então, o que eu fiz? Um upsell. Você estendeu o ganho em cima de uma pessoa, é isso? Exato, exato. Ela falou, ok, eu comprei esse produto, ele vai resolver esse problema, mas ele está me oferecendo um outro produto também similar àquele produto. Aí o cara casa. Aí o cara, exato. Aí você tem um produto para recém-casado. E tem um para ele, se ele quiser separar também depois. Também, é. Cara, você cerca a pessoa de tudo quanto é jeito. Cara, é o seguinte, você tem um problema. Atraindo. Então, temos aqui também um produto para quem... Você tem um problema, tem alguém para resolver. Sempre, né? Mas assim, eu te falei de produtos um pouco mais superficiais. Simples, claro. Para a galera entender. Eu não vendo só isso, existem inúmeros outros produtos. Mas por que você falou que fez? Faturou tanto e depois para fazer o seu lançamento. Por que você separa o seu lançamento? O que é a diferença? O meu lançamento é o Tiago ensinando as pessoas a não só licenciarem produtos, mas a também utilizarem das principais técnicas que eu acumulei ao longo desses nove anos no marketing digital para donos de agência, as pessoas que estão começando do zero, você que quer se afiliar a um produto online e vender sem se tornar um produtor, ou seja, sem criar o seu produto. Você que já tem um produto e, por exemplo, quer otimizar as vendas, etc. Então, eu acumulei várias coisas ali numa ordem e linha de raciocínio bem didática para a galera conseguir entender. E, cara, dá um puta trampo fazer o que eu faço do jeito que eu faço. Mas quando que acontece isso daí, esse seu lançamento? Cara, ele já aconteceu. Então, quando? Ele aconteceu em 23 de... Nós abrimos em 23 de abril. Ah, mas foi agora, então. Foi agora. Ah, achei que era mais antigo. Não, tem o mais antigo, a segunda vez que eu lanço. O mais antigo foi em abril também de 2021. E o que era o produto? Era esse produto, hoje ele chegou de uma forma mais atualizada. É um produto que te ensina a licenciar outros produtos de fora e vender isso sem a necessidade de você se expor online, criar uma conta no Instagram, etc. E também fazer outras coisas como aprender mais sobre tráfego pago, aprender a se tornar um afiliado, aprender a otimizar o seu próprio produto. Se ele está vendendo ali migalhas todos os meses, você pode aprender a observar o que é que você está fazendo de errado. Então, dicas de produtividade, eu dei também um bônus, etc. Mas eu não quero fazer jabá para curso não. Tá. O que você acha importante falar sobre isso? Sobre... Porque a pessoa que está assistindo e fala, cara, maravilhoso o que ele está falando. Tá, mas e eu? Onde eu entro nessa parada aí? Cara, não que eu queira saber também, né? É claro que eu não quero, mas é para essa pessoa imaginária lá. Você entra... Tem um tempão que eu não como jujuba, viu? Vai fundo. Essa jujuba aqui é para pensar em você mais doce e entregar os segredos para a gente. Eu vou te dar um exemplo. É só jujuba mesmo? É, é. É só jujuba. Cara, conhece umas outras jujubas aí. É, mas não é essa daí, não. Se for jujuba do Burning Man... Aí, 15 horas depois, ele... Então, caramba, sabendo! Então, cara, vamos lançar! Mas, por exemplo, dão um exemplo para mim. Um monte de gente me oferece... Pô, Velhola, você tem que aproveitar que você entende de algumas coisas e usar esse... Como chama? Quando você tem muito domínio sobre alguma coisa. Know-how. É, autoridade, né? Autoridade. Autoridade para fazer uns infoprodutos, tá? Mas quais são as etapas? Cara, são simples. Eu diria que para quem tem uma habilidade... Única. Única. Tá. O cara é um puta marceneiro. Exato. O cara é, sei lá... O Lênin. O Lênin é um músico e ele quer fazer alguma coisa com a... Ele é maestro e ele quer fazer alguma coisa com tudo que ele aprendeu. E aí? Legal, legal. O que você vai fazer inicialmente não é oferecer, na minha opinião, tudo que você aprendeu. Ah, não? Não. Tá. Porque assim... Vou dar o exemplo agora do meu professor de piano. Tá. Tem um professor de piano, tá? Ah, ele toca... A primeira vez... Ele ainda toca piano. Ainda toca piano. Ah, daqui a pouco vai... Cara, ele pula no mar, pega o peixe... Só faltou chegar de cavalo branco, né? É, chega de cavalo branco. Deve ter chulé o cara. Não é possível, velho. Ele toca piano. Aí vai lá, caça o peixe, traz, faz o peixe. Eu vou te falar. Tenho raiva dessas coisas, cara. Cara, mas eu vou te dar o exemplo. Vou te dar o exemplo do meu professor de piano, saca só. Não, mas eu sou bom porque eu comprei um monte de hipoproduto, cara. Não, mas você manja de tocar piano ou não? É mesmo, pô? É mesmo, pô? É. Você é baterista, né? Eu sou baterista, mas estou estudando violão agora. Sério? E piano você ainda não... É, piano eu ainda não... Eu preferi passar pelo violão primeiro para entender melhor a parte de harmonia, porque o piano é mais complexo um pouquinho, né? Entendi. Cara, é bem complexo, é. É chato pra cacete. E é aí que eu vou entrar. Tá. No quanto ele é chato. Lá pelos 12 anos eu falei, eu quero aprender piano. A minha mãe me colocou lá em contato com o professor. Cara, foram três aulas no máximo e eu falei, eu não quero mais saber. Por quê? Porque era muito chato, cara. Ah, e complicado. E complicado. Daí, cara, eu comecei a ressuscitar essa vontade de tocar piano. Beleza? Agora, recentemente. Tem uns dois anos. E aí eu falei, eu vou chamar aquele professor lá que viu que há 12 anos, quando eu tinha 12 anos eu era um bunda mole, eu fugi rápido. Só que quando ele chegou, cara, eu falei com ele assim, vamos fazer uma engenharia reversa. Eu não quero aprender partitura. Eu quero aprender a tocar essa música. Ah, tá. E por mais que eu não acabe tocando ela, te dizendo exatamente o que eu fiz, o nome das notas e etc, eu quero aprender assim primeiro. Porque assim eu ganho o gosto de conseguir fazer a coisa, eu ganho mais a motivação e depois eu vou procurar aprender aqui o que eu fiz. Ou seja, eu vou fazer uma engenharia reversa. Entendi. Ele falou, ok, maravilha. Cara, em uma semana eu estava tocando uma música. Decorado, mas tocando. Decorado. E eu falei pra ele, tá vendo? É isso que eu queria. E ainda eu completei dizendo. É isso que as pessoas querem. Tem um resultado rápido. Rápido. Pra se animar e depois vale todo o esforço. Vale todo o esforço. Então você me perguntou como é que a gente poderia pegar uma habilidade sua, por exemplo, hoje e passá-la pra esse mundo do digital. Bom, a primeira pergunta é, imagine se ensinando tudo o que você realmente sabe em um tópico. Será que seria muita coisa? Se a resposta for muita coisa, imagine se dando a primeira prova pra pessoa em poucos dias que ela vai conseguir resultado com aquilo. Como que você pode inverter a ordem do ensinamento? Entendi. Sabe? Pra depois começar a passar algo um pouco mais complexo. Então, esse é o raciocínio que eu tenho na criação de produtos digitais. Eu pego, por exemplo, algumas pessoas que têm uma puta habilidade. Hoje, cara, eu sou, não sei, eu toco guitarra. Aí eu quero ensinar isso aqui pra todo mundo que toca guitarra no mesmo nível que eu. Cara, você vai impactar aquela galera, vai fazer muita grana. Mas se você começar a mostrar pra um cara que sequer tem o desejo de tocar guitarra, que ele pode aprender uma música em uma semana pra impressionar a namorada... Pô, esse curso eu compraria. Eu não quero aprender a tocar, eu só quero, sabe, aprender umas músicas específicas e fazer uma graça. Exato. Então, assim, literalmente, Vilela, você nem precisa, em primeiro lugar, ser aquele cara que tem uma puta especialidade a nível de, nossa, esse cara poderia estar na Masterclass. Não. O que as pessoas compram na internet é organização. Porque ao pé da letra, se você literalmente quiser hoje construir um foguete, você aprende isso no YouTube. Procurando a... A questão é, quantas páginas você não vai ter que procurar, em quantos lugares, em quantas opiniões diversas você não vai encontrar. Logo, quando você organiza, aí você tem um motivo maior pra fazer a pessoa... Cara, você dá aquele alívio pra ela. Nossa, legal, olha só, vou aprender as cinco primeiras músicas aqui no piano a 147 reais. Que é o que aconteceu no Masterclass. Eu tava escrevendo um livro e queria saber de cinco caras ou quatro caras, qual é o processo dele de escrever um livro. Porque eu já tinha lido vários livros, mas eu queria ver um cara contando. Aqui, eu escrevi isso aqui, é assim, eu uso esse esquema e tal. E pra mim valeu demais a pena. Valeu, exato. Você paga uma grana que não é barato e ainda se sai satisfeito. Eu assino o Masterclass, tô aqui. É mesmo? Tenho o Masterclass. Qual foi a última que você viu aí? James Cameron. Eu queria saber... Tem do James Cameron? Tem, tem do James Cameron, cara. Nossa, e falando sobre o quê? Falando sobre como que ele consegue ter aquela criatividade que ele tem pra roteirizar os filmes e etc. Porque eu gosto de dirigir. Eu gosto de dirigir e atuar também. Tá. E aí eu fui procurar entender mais desse mundo, né? Porra, eu falei, olha, ele não tá aqui instalado, olha, alguém desinstalou. Caramba. James Cameron já tem uma Masterclass dele, então? Tem uma Masterclass dele, o James Cameron. E aí, cara, eu sou muito fascinado por essa coisa de cinema. Então, cara, é o seguinte, quando você começa a entender o digital, você começa a perceber que tem alguém muito foda ensinando determinado assunto.